Você está ouvindo o devocional Alegria Inabalável, de John Piper, disponibilizado pelo Ministério Fiel e Desiring God. 26 de maio. Força para esperar. Sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade, com alegria. Colossenses 1, 11. Força é a palavra certa. O apóstolo Paulo orou pela igreja em Colossos para que fossem fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade. Colossenses 1, 11. Paciência é a evidência de uma força interior. Pessoas impacientes são fracas e, portanto, dependentes de apoios externos, como horários exatos e circunstâncias que apoiem seus frágeis corações. Suas explosões de xingamentos, ameaças e críticas severas aos culpados que cruzaram seus planos não somam fracas. Porém, todo esse barulho é uma camuflagem da fraqueza. A paciência exige enorme força interior. Para o cristão, essa força vem de Deus. É por isso que Paulo está orando pelos Colossenses. Ele está pedindo a Deus para capacitá-los para a paciência constante que a vida cristã exige. Mas quando ele diz que a força da paciência é segundo a força da glória de Deus, ele não quer dizer apenas que é preciso o poder divino para tornar uma pessoa paciente. Ele quer dizer que a fé deste poder glorioso é o meio pelo qual o poder da paciência surge. A paciência é, de fato, um fruto do Espírito Santo. Gálatas 5.22 Mas o Espírito Santo capacita com todos os seus frutos por meio da pregação da fé. Gálatas 3.5 Portanto, Paulo está orando para que Deus nos conecte com a força da glória que dá poder à paciência. E essa conexão é a fé. Você ouviu o devocional Alegria Inabalável. Para outros recursos gratuitos, como pregações, e-books e artigos, visite www.ministeriofiel.com.br